Bom, então vamos dar sequência nessa pintura de Arara com esse projeto que a gente está produzindo que é o projeto Pintura Online e que é uma sequência de lives, onde eu comecei a fazer essa tábua e vou concluir hoje, pretendo concluir ela hoje para começar na semana que vem uma outra pintura, uma outra tábua. Então esse projeto que a gente está fazendo nessa sequência de lives é um projeto realizado com apoio da Prefeitura de Botuporanga através do programa Bolsa Cultura 2020 por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Então desde já eu quero agradecer à Secretaria de Cultura por esse apoio aos artistas, por esse recurso que incentiva a gente a produzir esses vídeos. E então vamos lá, eu vou começar a fazer o acabamento nessa tábua. Até agora eu já pintei o fundo, pintei as penas, dei uma geral assim. Agora hoje a gente vai para a terceira etapa da pintura, que é quando a gente vai fazer os detalhezinhos. Então eu vou começar a riscar com o lápis. Por exemplo aqui para fazer o olho. Tá certo hein? Ó, então eu vou começar. Eu vou pegar com o lápis comum e vou riscar aqui o olho da arara. Eu estou olhando numa referência, estou olhando numa foto e vou riscar o olho dessa daqui também. Vou fazer alguns ajustes aqui ó, vou aumentar um pouco essa região, vou trabalhar um pouco aqui nesse bico. Que aqui ele é preto, como esse daqui. Vou manchar aqui com preto, arrumar esse canto aqui da boca delas. Enfim, fazer alguns detalhezinhos. Então agora eu já vou usar um pincel menor do que o pincel que eu estava usando para fazer o restante aqui. Vou dar uma mexida ainda nessas penas aqui também. Mas eu vou começar agora trabalhando esse olho, porque assim já começa a dar uma cara. Então eu vou pegar esse verde. Ó, eu estou pintando a tábua toda com tinta PVA, com tinta à base de água. Que é a tinta que eu uso para pintar tudo, tudo que eu faço. Então, as telas também eu pinto com essa tinta. Material de cerâmica também pode ser pintado com essa tinta. Ó, então eu fiz um círculo com esse verde. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele secar um pouquinho, porque eu sempre faço assim. Eu passo e deixo secar. Né, porque depois eu vou trabalhar uma bolinha preta aqui dentro. E uma sombra aqui, uma parte escura e uma parte clara embaixo. E aí eu vou explicando. Mas enquanto isso ela vai secando aí. Eu vou aproveitar que eu estou com o verde. E vou fazer uns riscos aqui embaixo. Nessas penas, ó. Aqui eu... Que eu acho que cabe ainda. Porque a pena ela precisa ficar bem riscada. E apesar dela ser amarela. Mas é legal a gente... Criar assim. A gente colocar algumas cores assim. Porque o que diferencia os homens das máquinas... Porque hoje tem máquina para imprimir tudo, né? Tem máquina para imprimir... Se eu... Se eu quiser fazer essa estampa aqui... Numa... Numa camiseta, numa caneta, numa caneca... Num mouse pad... Enfim, aonde eu quiser fazer essa estampa... Hoje a máquina faz. Tem máquina até que imprime na parede. Então... O que diferencia o ser humano da máquina... É esse poder criativo. A máquina vai reproduzir. Ela reproduz aonde a gente quiser. Agora... Essa capacidade de inventar... De criar... Então fica por nossa conta. Então... Por isso que a gente precisa... Entender que essa é a nossa função. É criar. Inventar. Está pegando legal aqui? Está. A gente precisa criar. A gente precisa inventar. Inovar. Testar coisas. Então, se quiser fazer a arara da cor que quiser fazer... Faça. Não tenha medo. E você pode gostar. Você pode não gostar. Mas como eu mostrei... Aqui o tempo todo... Aqui está mostrando? Como eu mostrei... Aqui o tempo todo... A gente erra. Corrige. Arruma. Né? Esse trabalho de... De pintura... É muito assim. É percepção. É... É olhar. Ver se está legal. Ver se está bom. Ver se está do agrado. Coloca lá... O trabalho na parede. Olha. Ver se está legal. Se não está. Volta e mexe. Então, é legal durante o processo... Você vê. Eu levei... É... Quatro óculos para pintar essa arara. Então, durante esse processo... Você em casa também que vai fazer... Também vai levar um tempo. Então, o que eu recomendo? Que faça. Passa o fundo. Siga as orientações como eu passei. Porque facilita bastante. De fazer o esboço no começo. Daí... Passar uma tinta... Para cobrir. Daí você vai... Vendo se é aquilo lá mesmo... Que você quer fazer. Vai mexendo. Deixa lá. Olha. Coloca no lugar que você... Olha toda hora. Vê se está legal. Porque é isso. É percepção. Mesmo que você venha com carbono... E desenha a arara em cima do objeto... Ainda você vai passar por esse processo de... Analisar as cores. Fazer a combinação das cores. Fazer a pincelada. O formato da pincelada. Que é importante. Ó... As pinceladas que eu estou fazendo aqui embaixo... São diferentes das pinceladas... Que tem lá em cima. Que tem no céu. Que tem no fundo. Então... É... Ó... Eu vou experimentar... Passar o verde aqui no vermelho. Em cima do vermelho. Vamos ver se vai ficar legal. Ó... Vai ficar legal também, ó. Então, assim... Você consegue criar. Você consegue inventar. E é legal você... Ter alguma orientação... Do tipo dessa que eu estou passando. De começar pintando... O que está por baixo primeiro. Fazendo as texturas. As texturas ideais... De cada... De cada região que você está pintando. Então, seguindo esses conceitos, assim... A tendência é você inventar e não ficar... Não vai... Não vai aparecer defeito. Vai aparecer um negócio diferente. Vai aparecer um trabalho artístico. E... E não uma... Uma coisa esquisita, né? Lógico que depende de prática também. Mas... Tem que ir fazendo. E ir percebendo. E ir sentindo. E ir aperfeiçoando. Estudando. Tem muita coisa para estudar nessa área. Quem está começando. Quem quer começar. Já vai ficando consciente. Tem bastante coisa para estudar. Não é simplesmente jogar tinta. Não é um passo de mágica. Como eu sempre falo. É uma coisa que você tem que fazer. E tem vários aspectos a serem considerados. E que é um aprendizado fantástico. Que é muito legal. Aprendizado para a vida. Então, eu estou passando verde. Estou fazendo os riscos. Porque essa região da... 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 Da pena, né? Da... Eu ia falar da asa. Essa região do rabo. Da arara. Das penas do rabo. Elas são grandes. Então... Elas precisam ficar bem riscadas. Entende que não é só a cor. Que a gente vai estar trabalhando aqui nesse quadro. A gente tem que trabalhar. Essa textura. Essa... Percepção das coisas. Assim como elas são. E a gente vai transmitir. Do nosso jeito. Para o quadro, né? Bom, eu acho que de verde. Já está legal. Ah, desse lado aqui que faltou. Ó, então eu vou passar verde aqui. E já vou pegar um pouco de amarelo. E vou passar por cima. Já vou finalizar essas penas amarelas aqui. Bom, então eu vou... Eu vou lavar o pincel. Tirar esse verde. E vou pegar o amarelo. Que amarelo que é esse? Amarelo gema. Vou pegar esse amarelo gema. Vou passar a fazer alguns riscos. Deixar bem riscada. E depois eu venho com o amarelo limão. E o marfim. E aí E aí Ó, então até aqui eu vim passando o risco assim, ó, com essa posição de pulso, ó, né, eu vim puxando aqui. Como aqui eu tenho que fazer ao contrário, né, porque essas penas estão viradas para esse lado, até aqui elas estão viradas para esse lado, ó, eu consigo fazer aqui. Como eu vou fazer para o lado de lá, eu gosto de mudar a posição da tábua. Então, ó, é uma dica legal, ó, é até melhor virar assim, ó, quer ver? Assim, ó, de ponta cabeça. Aí, a gente, ó, eu continuo riscando na posição do pulso, porque se eu fosse fazer aqui, eu ia ter que mexer o braço, ia ter que mexer o cotovelo e o ombro. Então, isso acaba fazendo com que o risco não fique tão certinho, né. Aqui fica mais confortável para pintar e o resultado fica melhor. É por isso que eu gosto de pintar na mesa e não no cavalete, porque na mesa a gente tem mais mobilidade para andar em volta do quadro e para virar o quadro assim. No cavalete, a vantagem é que você olha o quadro de frente. Então, para quem pinta assim na mesa, é legal de vez em quando levantar o quadro, olhar, levantar a pintura, olhar para a pintura, ver se está tudo certo, porque às vezes deitado a gente acaba deformando um pouco. Então, precisa fazer isso, parar e olhar. Mas, a vantagem, na mesa tem várias vantagens, principalmente porque essa água, essa tinta usa muita água, então a água escorre e, diferente de uma pintura com tinta óleo, que a tinta não escorre, né. Bom, então, passei amarelo gema em tudo, eu vou agora passar o amarelo limão. Ó, o ideal é esperar secar, vou esperar um pouquinho e vou voltar a mexer aqui no olho, que o olho já está seco. Então, vou fazer assim ó, eu vou pegar um verde oliva, eu passei o verde pistache, agora eu vou pegar o verde oliva e vou fazer com um pincel bem fininho, eu vou fazer essa região aqui ó, mais escura. Esse daqui também ó. Daí eu vou pegar o verde, lavei o pincel, vou pegar o verde maçã. O verde maçã, que ele é bem vivo, ele é mais vivo, um pouco mais vivo que o, que esse verde pistache que eu estava usando até então. E vou colocar ele aqui embaixo. É bem pouquinho. Daí, eu vou lavar o pincel novamente e vou pegar um pouquinho do amarelo limão e vou passar um pouquinho, bem pouquinho, aqui na parte de cima. Na parte de cima da parte de baixo. Vou misturar um pouquinho com esse verde folha aqui, verde maçã. Vou dar uma matizadinha só para fazer um brilho. Tá, agora, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um preto. Mas não vai parar por aí não, ainda tem bastante coisa para fazer nesse olho. Eu vou passar, fazer a bolinha do preto aqui. Então, para fazer a bolinha do preto aqui. Não vai parar por aí não, ainda tem bastante coisa. Então, eu vou pegar um preto aqui. E aqui também. Olha aí que legal, já dá vida na arara. Finalmente, né? Fazer os óleos. Enquanto não faz os óleos, parece que não é nada. Mas ainda não está pronto. Ainda eu vou fazer, eu vou pegar um sépia. Esse aqui é sépia? É. Vou pegar o sépia e vou fazer um contorno. Vou pegar o sépia e vou pegar o sépia e vou pegar o sépia. Aqui também. E depois eu tenho que fazer um trabalho com esse sépia aqui, nesse bico também, que não está legal ainda. Então, assim, como eu estava falando, enquanto não faz o olho, parece que não fez a arara, né? Mas o olho tem que ser o final. Por quê? Justamente porque a gente erra, arruma, puxa para lá, puxa para cá. E aí fazendo no final, não tem erro. Bom, eu vou esperar secar um pouquinho e ainda vou trabalhar um pouco mais de amarelo-limão nele. Fazer depois um brilho com o branco. Tá, então, enquanto ele vai secando, eu vou fazer o... vou voltar a mexer nessas penas aqui. Que eu tinha passado o amarelo-gema, né? Agora eu vou passar o amarelo-limão. Então, assim, a gente precisa achar uma posição que a mão fica legal. Ó, e esse amarelo-limão... Assim, quanto mais claro, eu preciso passar menos quantidade de tinta. Então, aqui eu tenho que passar bem pouquinho. O pincel tem que estar... Não pode estar grosso de tinta, senão fica um borrão. E ele precisa ficar riscado. Então, tem que ser um risquinho, assim, ó. De... Ainda não está legal. Então, é legal, a tinta está bem sequinha. O pincel tem que estar bem sequinho. Ele precisa riscar, ó. Procura passar o pincel bem em pé. Deixa bem riscado. Aqui está dando mais certo. Tem que ser pouquinha tinta. E deixar bem riscado. E aí... E hein... E aí Pronto, agora Como eu passei bem pouquinho Ela seca bem rápido Então tem que estar bem seco Para já começar a passar o O marfim Agora o marfim Eu vou passar menos ainda É bem pouquinho mesmo Mais assim nas pontas E aí E aí E aí E aí Então agora eu vou riscar Com o marfim Para dar uns brilhos Finais Vou fazer isso também No azul Com um azul claro Azul e branco Vou misturar um azul e branco Para fazer um azul bem clarinho E aí E aí E aí Aproveitar e passar um pouquinho aqui também no bico Que eu quero mudar esse desenho aqui Quero fazer um formato um pouco diferente aqui Depois eu vou passar o preto Bom, então agora eu vou Deixa eu voltar a mexer nesse olho Vou pegar um pouquinho do amarelo-limão Vou fazer um brilhozinho que ainda estou querendo Que dá um pouco mais de luz aqui embaixo Bom, esse é o jeito que eu faço o olho Do jeito que eu desenvolvi Para fazer o olho Do jeito que eu gosto, mas aí A gente precisa ir testando, procurando Fazendo pesquisa Por isso que é legal fazer pesquisa de imagem Olhar em fotos, ver como que é E aí você vai desenvolvendo o seu jeito de fazer Aí eu sempre faço assim Eu sempre coloco um brilho E esse brilho eu sempre coloco Virado para o lado que a Arara está olhando Então essa daqui está virada para lá Essa daqui está virada para cá Porque eu acho que tem essa sensação De que o brilho está voltado para o lado que ela está olhando Mas não necessariamente precisa ser dessa forma Precisa fazer, você precisa fazer e ver o jeito que você gosta Bom, aí eu vou mexer um pouquinho Vou pegar um pincel menor ainda Vou pegar um pincel Bem fechado Para trabalhar com esse bico Vou melhorar esse contorno aqui Desse bico que não está legal Porque essa região aqui é preta Aí precisa ficar um contorno bem certinho Bem marcado Aqui também, ó É preto E é preto Eso deixa eu fazer Isso E tem E aí Ciência E aí E aí E aí E aí Aqui ó, vou fazer assim Como essas duas regiões aqui são pretas Eu sempre faço assim A região que está embaixo eu deixo mais escura Então eu vou fazer esse contorno aqui primeiro O legal dessa tinta é assim Que a gente vai passando e vai deixando secar E aí a gente volta e consegue trabalhar em cima depois Então eu vou fazer um matizado aqui Vou mostrar, explicar Mas eu já estou passando preto E vou deixar ele secar E aí na hora que eu precisar eu passo preto novamente E faço manchado Bom Deixa eu contornar esse bico aqui Fazer essa curva certinho Ó, então aqui também é a mesma coisa Eu vou deixar preto aqui embaixo Um preto bem forte Bem puro, né? Aqui em cima também é preto Só que eu vou trabalhar cores aqui Eu vou pegar esse tom de azul Eu não vou encostar esse azul lá na divisa Eu vou trabalhar com ele mais Aqui para baixo Ó Bom, então quando a gente faz isso Quando a gente passa o preto ele fica chapado Ele fica amassado assim E aí quando a gente começa a colocar tinta A gente começa a colocar cor De luz, né? Ele começa a ficar arredondado, né? Ele já começa... A gente começa a perceber um certo volume Na pintura Então para isso que a gente faz essas misturas de cores Para ficar com volume Bom, aí eu quero colocar também um pouco do verde Desse verde escuro aqui Então assim É legal a gente nunca deixar totalmente preto Primeiro porque vai ficar chapado A não ser que é isso que você queira Que fique uma coisa reta Porque tem vários estilos de pintura que são chapados E não tem problema nenhum Fica legal Só que aqui a proposta é outra Então o que eu estou mostrando É como fazer O volume Como fazer essa textura de narara, né? Vou colocar um outro verde, ó Um verde oliva Em cima desse verde aqui Mas, ó Eu não chego com esse brilho lá Na parte de cima Por quê? Porque a parte de cima É a parte que está por baixo do outro bico Então essa parte é que tem que ficar escura Depois eu vou trabalhar um tom claro aqui em cima Ainda vai continuar sendo preto Mas ele vai já dar a impressão De que sobrepõe Esse bico de baixo Que é essa ideia que eu quero Trabalhar O bico de cima Tem essa sensação De que realmente ele está Por cima dessa parte de baixo Tá, aí eu poderia fazer com qualquer cor Eu poderia fazer isso com verde Ó Dá certo Mas eu vou usar Vou experimentar usar aqui O Amarelo pele Vou passar aqui, ó Ó Eu não quero ele muito Vivo Eu quero só Que faz um tom de cinza Assim Um tom acinzentado Eu vou fazer um tom de cinza Eu vou fazer um tom de cinza Eu vou fazer um tom de cinza Eu vou colocar um pouco de verde Esmeralda aqui por cima Porque ainda está muito claro Eu não quero muito claro E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó Pegar bem pouquinho Aí eu passo aqui na divisa E vou puxando aqui pra cima Ó Aqui eu consigo trabalhar Até um pouco desse tom mais claro, ó Pra fazer um brilho Não encostando lá Na parte de cima Mas eu consigo puxar aqui, ó E fazer dessa forma Até aqui, mais ou menos Aí é aquela história Vai passando e vai vendo Se está legal ou se não está legal Por isso que é legal a gente ter uma referência Olhar em algum lugar Pra ver se na referência É escuro, se é claro Como que é Eu vou usar um pouquinho ainda Aqui, ó Tirar essa marca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá difícil de entrar o pincel Lá no buraquinho Mas precisa ficar bem preto Lá dentro Sem borrar nas outras partes Aí Agora aqui em cima Também vou fazer a mesma coisa Vou passar um pouco de Desse amarelo pele Vou fazer um tom de cinza Vou fazer um tom de cinza São detalhezinhos assim Que vão dando acabamento E aí 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 Só mais um pouquinho aqui E aí E aí E aí Eu já vou fazer Um brilho rapidinho Ali nas penas No azul Que tá faltando E aí Eu já vou partir Pro acabamento final Que é Invernizar A tábua Vou passar um verniz Transparente Porque aí Permeabiliza A tábua E dá um acabamento legal Pronto Pronto Então acho que a cara dela Tá pronta Só falta agora Esses finalmentes Aqui Eu vou fazer Com Vou fazer Aqui no copinho Com Azul O azul Claro O azul Celeste E branco É porque eu não tenho O tom de azul Mais claro Da Acrylex Aqui Mas Senão daria pra usar Também Mas eu vou fazer Aqui ó Branco E azul E azul Celeste Deixa eu ver Tem que fazer E ir testando As vezes Não dá pra gente Saber a tonalidade Só de olhar Aqui no copinho Porque A gente precisa Passar Pra ver Ah Tá legal É isso mesmo Então eu tô passando Assim Só nas pontinhas Ó Eu deixo aqui Um pouquinho Mais grosso E venho Puxando Aqui pra dentro Bem pouco E aí Dá um acabamento Final Nas penas Ó Foram várias Camadas De tinta Aqui nessas penas Né E o legal Eu acho que é isso Porque quanto mais Cores E mais camadas A gente Coloca Mais Fica interessante A pintura Mais fica com efeitos Né E E é aquela história Também assim É legal a gente Experimentar Mas sempre Saber Que tem uma Usar uma regrinha Assim Por exemplo Eu uso uma regra De que Eu sempre uso As tonalidades Mais fortes Primeiro Então eu posso Colocar Qualquer cor Posso colocar Vermelho Posso colocar Roxo Né Poderia ter colocado Aqui violeta Posso colocar Qualquer cor Mas Eu preciso Colocar Seguir essa regra De que Eu uso as cores Fortes Primeiro E as claras No final Então aqui No final Estou arrematando Com esse Azul e branco E assim No começo As cores mais fortes A gente passa bastante Ixi Borrei Fui falar Exatamente Da quantidade Então assim As cores fortes A gente passa bastante E as cores Claras A gente Precisa passar pouquinho Precisa limpar Bem o excesso Aqui no copinho E passar pouco Ó Então Tanto assim Pouco de quantidade E pouco De pinceladas Menores Assim Então Essa pincelada Eu não vou Nas pontas E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Principalmente aqui, nessa região da ponta da pena, é legal a gente deixar um pouco mais forte e lá para o final, lá para baixo, a gente pode até espaçar um pouco mais. Mas essa ponta aqui precisa ficar mais clarinha, com todas as cores, todas as cores claras a gente vem passando mais aqui nessa região e aqui ela fica mais escura, você percebe que aqui é diferente daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um pouquinho mais de azul e já vou começar a invernizar. Vem isso. Aqui. Vamos lá. 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 Ah, eu preciso assinar Estava esquecendo já Então eu vou assinar já, senão não vai dar tempo Bom, então como eu faço Esse fundo aqui escuro Eu vou assinar com uma cor Clara Então eu vou pegar o branco Estou colocando um pouquinho de água aqui no branco Para ele ficar um pouco mais macio Até a assinatura Tem jeito da gente corrigir Então eu faço Minha assinatura E se eu errar Eu venho com a cor do fundo e retoco Então a gente não precisa ter medo de nada Pode pintar sem medo Tudo a gente consegue consertar Tudo consegue corrigir Então eu vou pegar o branco Está aí Então eu vou começar Assinar lá em cima Para dar tempo dessa assinatura secar aqui embaixo Olha, eu vou pegar um pincel bem rústico Não tem muito segredo não Vou pegar um verniz acrílico transparente E pode ser fosco Pode ser brilhante Do jeito que quiser Também não interfere muito Assim o brilhante Não dá muito brilho E assim Eu estou passando nesse sentido Na vertical Mas eu acho que é sempre legal A gente acabar passando na horizontal Porque dá mais acabamento na peça E a gente também pode passar Em sentidos assim cruzados A gente pode passar Em vários sentidos Mas aqui É legal no começo Passar Na vertical Assim Porque o veio da madeira Está na vertical Então a tinta entra melhor Então eu passo na vertical Entra bem lá nos buraquinhos E depois eu dou uma espalhada Na horizontal E lembrando também Sempre de fazer O topo aqui E as laterais ao mesmo tempo Não deixar para fazer depois O topo aqui O verniz Ele fica meio esbranquiçado Assim Fica parecendo uma cola É assim mesmo E depois ele vai ficar transparente Só não deixar Pegar vento Assim Não coloca lá fora Para secar Porque não precisa Essas tintas secam muito rápido Mesmo em tempo De chuva Mesmo em tempo úmido Essas tintas secam muito rápido Então elas tem secante Então não se preocupem De colocar no vento No tempo Se colocar no vento Ele não Às vezes Ele fica branco Assim Ele não perde Essa transparência Fica arriscado Manchado Então é legal Colocar Pintar dentro De casa E mesmo para Fazer esse processo De pintura Que eu mostrei Todo da arara Ou de qualquer outra coisa Que você vai pintar É legal fazer dentro Num ambiente interno Porque seca muito rápido O vento Agiliza muito A secagem Então às vezes Pode prejudicar um pouco O trabalho Bom Eu vou passar uma de mão Na peça toda Mas se quiser Pode passar Várias camadas Passar umas três Por exemplo Para ficar mais Brilhante Mais impermeabilizado Dá um Dá um acabamento legal Então pode passar Que fica bom E também Do mesmo jeito Ixi Fiz arte aqui Do mesmo jeito A gente pode Corrigir Pode pintar Alguma coisa por cima Se eu falar assim Ah Eu Depois que eu Invernizei Se eu quiser Colocar uma Flor aqui embaixo Ou se eu quiser Mudar o bico Lá em cima Se eu quiser Acrescentar Algum detalhe Dá para fazer Porque a tinta Adere Essa tinta PVA E esse verniz Acrílico A base de água Ele Ele Pega bem A tinta Então É tudo assim É tudo fácil De trabalhar Tudo simples Tudo para possibilitar A gente De criar De fazer Do nosso jeito De inventar E curtir O que está fazendo Então está aí Bom Agora é lavar Esses pincéis Todos Com água E sabão Lavar Bem lavadinho Para não Deixar Endurecer E está aí Está pronto Pronto para colocar Numa área externa Pronto para colocar Num ambiente Mais rústico E para decorar Para decorar A cozinha Você pode pintar Tábua de carne E pendurar Na cozinha Que fica bem legal Não precisa Necessariamente Fazer numa tábua Essa arara Que eu mostrei Você pode fazer Onde você achar Interessante Pode fazer Numa coluna De parede Pode fazer Num quadro Numa tela Pode fazer Numa caixa Enfim Onde achar Que cabe Né Essa ideia Que eu falei De tábua de carne É legal Né Colocar algumas tábuas Mas é isso Mais uma vez O apoio Da Secretaria De Cultura E falar Que esse projeto É realizado Com o apoio Da Prefeitura De Votoporanga Através Do programa Bolsa Cultura 2020 Por meio Da Secretaria De Cultura E Turismo Então é isso Obrigado E semana que vem Tem mais